Boa tarde Solange, boa tarde Lucas e um boa tarde especial a você nosso amigo que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Hoje nós estamos no bairro do Jardim São José, na região leste de São José dos Campos, na casa da Dona Maria, da Yolanda. Dona Trindade, a senhora estava me contando que a filha da senhora Yolanda, a senhora está há mais de dois anos tentando essa cirurgia de coluna para ela, essa jovem de 14 anos que está passando por um problema complicado, precisa dessa cirurgia e nem a Prefeitura e nem o Governo de Estado dão uma resposta para a senhora. O que você queria fazer e que hoje a tua coluna te impede? Atividade física na escola, ficar com minhas amigas mais tempo em pé, sabe? Como é que você está sentindo? Eu sinto muita dor, de noite, na escola, aqui em casa. Agora nós iremos sair daqui, da casa da Yolanda, da casa da Dona Trindade, nós iremos até a Prefeitura, cobrar providências, até o Governo de Estado e também procurar na Defensoria Pública o que está acontecendo, porque é lamentável uma cidade como São José dos Campos e um Governo de Estado tão forte como é esse, o Governo de Estado de São Paulo, deixar uma menina nessa situação, algo tem que ser feito. E se você também quer justiça, peço que envie teu e-mail para cristiano. Legenda Adriana Zanotto